Onde está o seu olho? Para onde é que você está olhando? Você está olhando só para dificuldade? Não, ai vou levantar cedo, mas eu sei que a porta de emprego não vai abrir. Não, eu vou fazer comida, mas eu sei que é mais um dia que eu vou almoçar sozinha. Atira um pouco o olho do problema. Se for almoçar sozinha, coloca um suprá, põe um negócio chique, tira foto dizendo que estou no melhor lugar, na melhor companhia. Quem que é? Eu? Porque se você não gostar da sua companhia, você vai gostar de quem? Marta e Maria não deixou o problema. O mensageiro chega e ele vem com uma resposta favorável, mas aos olhos de Marta e Maria não. Porque Marta e Maria estavam esperando Jesus chegar. Eu passei pelo problema do câncer. Por isso que eu falo, eu brinco, estava berebada. Porque a pessoa que tem câncer, ela tem, eu sou prova viva de que Deus cura câncer. Eu estou de pé aqui, sou prova viva. Eu tive câncer no intestino. Eu cheguei no médico, o médico falou pra mim assim, olha, a senhora está com o intestino grosso, com câncer, vai precisar tirar o seu intestino. Nós vamos pôr parte dele pro lado de fora. A senhora vai usar uma bolsa de colonoscopia. E vai fazer as quimioterapias. Eu sou careca, não é por conta da quimioterapia. Eu sou careca por causa que eu tenho uma doença chamada alopécia nervosa. Tenho ou não? Tinha. Uma doença chamada alopécia nervosa. Hoje meu cabelo cresce, mas ele cresce com tanto medo de sair pra fora, que eu passo a navalha. Porque sabe aquele cabelo que sai assim, não sabe se vem, se fica. Eu falei, ah, então eu vou tirar. É por isso que eu não tenho cabelo. Estou eu com câncer. Eu estou entupida. Entupida, não sei se o senhor acaba a usar a palavra entupida. Essas entendentes é o que eu estava. Estou entupida. Quarenta dias. O médico olha e fala, a senhora está cheia de fecaloma, de fezes. Precisa abrir, tirar, colocar a bolsinha e começar a fazer quimioterapia. É câncer, pastora. Eu falei, é o quê? Ele falou, é câncer e a senhora vai usar a bolsa. Eu olhei pra ele, dei um sorriso. E falei, parece que eu tenho uma promessa. De que eu vou pregar nos quatro cantos da terra. Esse câncer não me mata. Ele falou assim, mas a senhora precisa fazer o tratamento. Eu falei, eu não tenho tempo pra esse evento. Eu falei, eu estou cheio de cor pra fazer. Eu falei, eu vou pra casa. Então, porque tem cor, tem luta que parece que é um evento, né? Eu falei, eu não tenho tempo pra esse evento. Eu falei, eu vou ter que ir, voltar, voltar e ir, meu Deus. Eu falei, eu vou pra casa, eu vou ligar pra algumas amigas minhas. Amigas que oram. E depois eu volto. Ele falou, senhora, eu não tenho esse tempo. Eu falei, eu tenho. Porque se você não tiver tempo pra orar, você não tem tempo pra nada. Se você não tiver tempo de entregar o seu medo pra Deus. E dizer, eu estou com medo de orar. Eu dobrei meu joelho. Eu falei, Deus, eu estou com. Liguei pra sete mulheres de Deus. Fizemos um grupo. E essas mulheres disseram assim. O que que o médico falou? Falou que é câncer. E que eu vou usar uma bolsa. Pro lado de fora. A minha maior preocupação. Como que eu ia pregar com essa moça. Minha maior preocupação. Eu falei, como que eu vou fazer pra pregar? Eu prego sentada, mas e agora? Meu Deus, como que eu faço? Será que eu aguento esse processo? A minha amiga falou assim. Olha, tudo que o médico falou pra você não comer, coma. Eu falei, eu acho que ela não está crente, não. Falei, bora comer. Comi tomate. Comi berinjela. Comi, 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 comi. Minha barriga crescendo, crescendo. Aquela dor. Naquela dor, naquela dor, naquela dor. Eu falei pra Deus. Deus. O Senhor cura câncer. Eu não quero. Usar aquela bolsa de colonoscopia. A única bolsa que eu quero. É uma bolsa da Louis Vuitton. Eu falei, na oração, eu disse bem claro pra Deus. Eu não quero. Porque o que eu estava dizendo pra Deus. Aquela bolsa é ruim pra mim. E da Louis Vuitton é impossível pra mim. Eu quero viver o impossível. Tem quem quer viver o impossível aí? Tem quem quer viver o impossível? Eu falei, eu quero viver o impossível. Quando deu sete dias, eu vomitei fezes. Mas eu vomitei mais ou menos uns dois baldos e meio. De fezes pura. Eu cheguei no médico apavorada com o diagnóstico, com o exame na mão. E eu disse pra ele, eu vou morrer. Porque eu estou vomitando e fezes. Ele falou, eu não falei pra senhora. Que a senhora está com câncer, que era problema aqui, não sei o que. Que a senhora precisava tirar. Vai direto pra Jaú. Vamos embora fazer o tratamento. Vamos começar. Eu falei, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Cheguei lá em Jaú com meus papéis. Quando eu entrei, Deus falou pra mim assim, pede pra eles fazerem um ultrassom e uma colonoscopia. Eu falei, você não quer fazer ultrassom e uma colonoscopia em mim? Ele falou, você não precisa, aqui já está todos os problemas. A senhora está vomitando, fezes, não tem o que fazer. Eu falei, mas você não quer. Ele falou, nós vamos fazer de desencargo de consciência. Fizeram, chamaram o médico, chamaram o outro. Olharam pra mim e falou assim, você está curada, você não tem câncer. Aonde é que está os seus olhos? Aonde é que está os seus olhos no problema? Naquele problema, o médico falou, você não tem câncer. Quando eu vou pregar? Eu estou até esquecido, não estou nem lembrando. Já estou curada, já estou em paz, já estou sapateando. Quando eu estou pregando, eu termino o culto, uma moça toda linda vem. E ela fala isso, ela estava pregando. E eu senti. Eu falei, sinta filha. Eu senti, eu falei, o que você sentiu? Eu quero dar a minha bolsa da Lisviton para a senhora. Eu falei, glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo? O Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Ai, eu não sei se é câncer, se é divórcio. O que eu sei é que se você estiver disposto A deixar Deus entrar nessa causa. Ele vai fazer o que lhe apraz de melhor. Lázaro morre. Jesus chega quatro dias depois. Ela é impossível. Mas Jesus chegou e eu digo, é impossível. Mas Jesus vai chegar. Lá Jesus chega e Ele vai perguntar Para Marta e para Maria. Ele vai perguntar para Marta e para Maria. Aonde você pôs a sua dor? Eu consigo passar aqui? Onde você pôs a sua dor? Porque Jesus pergunta. Jesus sabe aonde Lázaro está. Jesus sabe Que Marta e Maria Já tinham Não vou derrubar, prometo. Que Marta e Maria Já tinham enterrado. É só por causa de uma luz e uma menina que eu tenho que vir até aqui. Que Marta e Maria já tinham enterrado Lázaro. Lázaro Mas Jesus pergunta Aonde colocaram? A senhora fica de pé. Eu saio de lá só pela luz que está radiando sobre a vida da senhora. Relibiande quenirra relidesor O Deus Todo-Poderoso Que me trouxe até aqui E tirou de lá e trouxe até aqui Ele manda te dizer Eu sou médico dos médicos. Sou eu o Deus que trabalho Nas suas emoções Porque o inimigo está tentando de toda forma Colocá-la numa depressão Porque tu diz assim Ninguém me ama Ninguém me quer Nada tem dado certo A dor, a tristeza Tem sido a sua companheira Mas hoje Deus escolheu Essa noite Esse momento Para dizer Sou eu o teu amigo Aonde é que você colocou a sua dor? Aonde é que você colocou o seu problema? Eu Deus vou resolver o seu problema Aplauda a Jesus Glorifica a Jesus Coloca a mão no coração Você está bem? Coloca a mão no coração Relibiode quenirra Ele me refaz Marta e Maria Contam para Jesus Onde está E Jesus fala Então me leva lá Jesus levou Marta De novo para o passado Olhar para o passado Dói Olhar para o passado Machuca Mas Deus está dizendo Prepara o teu coração Porque você vai ter que encarar Esse passado Relia Tchou de quenirra Eu estou vendo uma mulher Que está mudando de calçada Uma mulher que está escolhendo Horário para sair na rua E Deus está dizendo Não adianta fugir do processo Eu vou colocar você de frente Com o seu passado Marta e Maria Marta Cabe Marta vai até Leva Jesus Obrigado meu amor Leva Jesus até o sepulcro Jesus vai levar Jesus vai te curar Ele vai levar você de frente Ao seu passado Ele vai te colocar de frente Da tua dor Não, não Sabe aquele homem Que largou você Individado Arrebentou com a sua cara Aquele homem Que deixou você Individada Que arrebentou com a tua cara Deus vai colocar você De frente com ele Não, senão Não vai ficar essa dor Do jeito que ficou não Vai ter que ter perdão Vai ter que ter alinhamento Vai ter que ter Uma história Encerrada O retrovisor O retrovisor Não se compara com o parabéns Vou melhorar O que Deus tem pra frente Não se compara com o que ficou pra trás Deixa Deus curar o seu passado Deixa Deus curar a sua dor Não Eu bati vários carros E a mulherada dá risada E os homens também Mas é porque quando eu tava dirigindo Eu ficava preocupado com o que vinha atrás O que tá atrás não existe mais O que importa é o que vai acontecer lá na frente Tire os olhos do seu passado Jesus leva a Marte e Maria E a multidão Porque quando a gente tá com dor Sempre tem multidão Tem gente que quer saber Como você vai sair dessa Tem gente que quer saber E aí, vai sair morta Vai sair tomando três gotinhas cedo Três de tarde Três de ontem Como é que ela vai sair dessa? Não é essa? Enquanto Marte e Maria Estão na frente do sepulcro Jesus faz uma oração Se Jesus orou Por que você não tá orando? Se Jesus orou Não, pastor É que eu não tenho tempo De me ajoelhar Vai orando Andando e orando Não, tem dia que os outros Olham pra mim na rua Eu falo Acho que a Sandra pirou E eu vou Senhor Jesus Come com teu sangue Me dá vitória Me ajuda Senhor, o que eu faço agora? E eu vou cozinhar Eu falo Senhor, Senhor, Senhor O dia inteiro eu bato longos papos com Ele Ei, você precisa ter um tempo pra Jesus Não, levanta de manhã Eu sou Eu tenho um ponto fraco Eu tenho vários pontos fracos Mas eu sou dorminhoca Eu gosto de dormir Eu sou noturna Eu fluo muito bem de madrugada Se você ligar pra mim Duas, três horas da manhã Vamos desbravar a floresta do Amazonas Tô pronta Tô pronta Bora É nóis Chamou eu oito horas da manhã Eu não acredito que amanheceu Socorro Eu sou ruim de manhã A medicina deve explicar isso, né? Mas eu sou ruim de manhã Sou lenta Demoro Tanto é que As meninas aí que trabalham com moda Essas organísticas Essas coisas Esse povo aí me ajudou muito Deixa sua roupa pronta De um dia pro antes Então tudo que eu vou fazer Eu faço tudo um dia antes As meninas que me ajudaram Porque eu fazia questão de me atrasar Sabe aquela coisa que Sempre atrasada Ah, que roupa que eu vou pôr? Nossa, então eu gosto Eu deixo tudo um dia antes Mas eu precisei Eu precisei Trabalhar Tem coisas que a gente não nasceu Com esse talento Ah, pastor Eu tô na depressão Não sou eu É terapeuta Psicólogo Psiquiatra Eu é oração Tô com problema espiritual Vamos orar Vamos guerrear na oração Então você tem que procurar A pessoa certa Ah, pastor Eu queria fazer uma cirurgia Também não sou eu É o cirurgião Então tem pessoa que sofre Porque quer ir em lugares errados Jesus vai na frente do sepulcro No meio da dor As pessoas estão olhando A dor de Marta e Maria Claro que Marta e Maria Está fragilizada Marta e Maria Está fraca Quando Jesus fala pra Marta Remove a pedra Meu Deus Vocês estão dando aleluia Porque vocês não tem noção Da dor que essa mulher estava Talvez a dor que você Tá sentindo hoje É que não tem coragem De escovar o dente De tomar o banho De lavar embaixo do braço Que você diz assim O dia de hoje Tá cansado Tudo que eu queria É ficar deitada Não, a dor que você Tá sentindo Da traição Do abandono Da porta de emprego Que fechou Marta e Maria Estavam assim feridas E Jesus diz assim Você tá ferida Mas você precisa Se movimentar Você tá ferida Mas você precisa Se esforçar Você tá ferida Um milagre eu faço Mas quem vai remover A pedra é você Ah, Jesus está dizendo Na noite de hoje Pra esse putirão De mulherada Levanta amanhã cedo Toma banho Escova dentro E faz escova Sai pra rua Porque o milagre Ele faz Mas a ação Quem tem que tomar É você Amém A pedra ele não vai remover A pedra quem vai remover É vô? Sim Eu quero convidar Será que Deus vai dar tempo? Eu quero convidar Alguns obredos Comigo Aqui embaixo Pra mim poder fazer Organizado Alguns obredos Comigo aqui embaixo Tem, tem obredo Aqui hoje No culto de mulheres? Não fecha aqui Tá bom meus amores? Eu preciso De alguns obredos Aqui Eu quero levantar Você Que chegou aqui E entendeu Que a pedra Você tem que remover Eu quero que você Que entendeu Que tem esforço Que só você Vai ter que fazer Por você mesmo Quando Precisa ficar muito pertinho Não, fica meio longinho Assim pra dar certo O que eu vou fazer Daqui a pouco Já vai acontecer a surpresa Dei um trabalho Pra eles Quando Eu precisei Remover pedras Eu precisei Remover a pedra Da dor do abandono Na dor do abandono A maior dor Que eu sentia Era ir vindo Pro culto de mulheres Porque quando Eu chegava No culto de mulheres Qual é o papo? Cuida do marido Arruma a mesa Passa roupa Seja uma boa esposa Eu dizia E eu Parecia que a mulher Divorciada Viúva Solteira Não fazia parte Do contexto Do projeto de Deus Depois eu fui Trabalhando a minha mente E eu fui entendendo Que o meu Criador Que o meu Criador É o meu marido Você que é solteira Viúva Divorciada Diga O meu Criador Ele é meu Marido Não Você não está sozinha Você tem um marido Extraordinário Que se chama Deus O marido Que não te deixa Faltar nada Não Cuide de você Cuide da sua Beleza Cuide da sua Saúde Ele é o teu Criador Vocês vão me ajudar Ai que bom Então pode mais ser Você que está sozinha Você não está fora Da casinha não Você faz parte Do projeto de Deus Eu levanto pela manhã Sofrendo Com preguiça Tomo banho Troco de roupa Arruma a mesa Da minha casa E eu tomo O meu café Com quem Pastor Com o meu marido Jesus Que é meu marido Eu fiquei Meses Sem poder Comprar um saponete Um shampoo Um dia Ele disse Eu sou teu marido Gente Por incrível que pareça Eu não vou falar Marca Porque a marca Não me patrocina Mas não me falta Nada Não me falta Nada 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 Ele é o meu marido Ei Você que é solteira Viúva Divorciada Coloque a mão E diga Meu criador Ele é meu marido Não Você não precisa Quem tem marido Tá Quem tem marido Tem que cuidar do marido Sim Não Não seja mulher abacaxi Essa mulher encrenqueira Fica brigando Porque a toalha Está molhada Fica brigando Porque o sapato Ficou no chão Não Não Se você É casada Cuida desse homem Abraça esse homem Não Às vezes vai ser necessário Engolir um sapo Desse homem Mas você é uma mulher Empoderada Você consegue Ah pastora Qualquer coisa Meu marido Joga na minha cara Que a mulher sabe Ele fica a casa Jogue na cara dele Você tem que me amar Como Cristo amou a igreja Pronto Vai dar tudo certo Porque Cristo amou A ponto de morrer Pela igreja Então ele vai ter que morrer Por você E você que está Na solitude Não é sozinha Na solitude Viva a vida Curta a vida Eu vou contar Porque eu ganhei Um presente Eu quero contar Eu tenho uma sobrinha Tenho várias Mas eu tenho uma sobrinha Que ela é a mais chegada De todas E essa sobrinha Quando ela é adolescente Ela foi na minha casa E quando eu estava Querendo sair da prova Mas eu não tinha Gestão financeira Eu comprei um perfume caro Em dez vezes O que eu paguei no perfume Dá para pagar luz Água Fazer compra Mas eu queria aquele perfume E eu comprei Só que eu comprei E eu não tinha coragem De usar aquele perfume Porque era muito Para de comprar coisa Que é caro Você é valiosa Compra caro E usa Não Ai vou usar Vou usar esse perfume Só em casa Eu especial Especial é hoje linda Você está viva Não Minha mãe morreu Não sei nem se ela foi Com a roupa que ela queria Porque quem escolheu Fui eu O resto todo mundo levou Então usa agora Chega lá Tira as etiquetas Amanhã é sabadão Vai para o parque Com a calçadinha escada Que você pagou Senta na grama E fala Tá pago Eu vou usar E essa sobrinha minha Ela pegou esse perfume Ela usou esse perfume Com força Eu usava o perfume Muito pouquinho Fazia Escuto de santa ceia Só um Eu tenho Quando eu vi ela espirrando Aquele perfume Com tanta força Eu já estou parando Quando eu vi aquele perfume Esperando com tanta força Eu falei Meu Deus Ela vai acabar com o meu perfume E Deus falou para mim O perfume é seu Você não usou Porque você não quis Esses dias Minha sobrinha vem em casa E ela me presenteou Hoje ela é engenheira Tem empresa Solada Que trabalha Com equipamentos De proteção De casa E esses dias Ela vem em casa E ela me deu um presente Ela falou assim Tia Ela me deu dois presentes Primeiro a Agnes Que é a bebê dela E o segundo presente é esse Ela falou Tia Eu vou dar um negócio Para a senhora Quer ver se a senhora gosta Eu falei Tá bom Solada Ela ficou lá Ali eu fui sair Quando eu voltei Ela falou assim Tia Fala assim Alexia Apaga a luz da sala Ah gente Eu sento no sofá Eu cruzo a perna Alexia Acende a luz do card Alexia Eu estou até com vergonha De mim Com a minha Alexia Nós já fizemos amizade E agora eu já aprendi Que se eu chegar para ela E falar assim Alexia Ela fala baixinho também Tudo isso Porque eu decidi Remover pedras Eu decidi Remover a pedra Da ansiedade De achar que nada Ia dar certo para mim Eu decidi Remover a pedra Do abandono A pedra da dor A pedra da vergonha Eu decidi Eu deixei que Jesus Fizesse um milagre Na minha casa E na minha vida E eu quero convidar você Essa noite Até a mesma oportunidade Que eu tive Que você seja uma mulher Removedora de pedras Eu quero levantar Quantas mulheres Necessário for Com uma oferta Específica De 50 reais Você não vai nem precisar Sair do seu lugar Tem envelope Na sua cadeira E tem obredos Para levar esse envelope Até você Quem quer remover pedra Nessa noite? Quem quer remover? Os obredos Tem que ficar atento Olhando para as mulheres Para levar o envelope Ó, tem gente lá para lá Não sei se tem obredos Lá no fundo O obredo vai para cá Diz que na cadeira Também tem envelope Tem o grupo de louvor Para me ajudar aí? Mestre, eu preciso Só que eu não sei cantar Quem que sabe cantar aí? Você sabe cantar, nega? Sabe mesmo? Vem cantar comigo Pronto? Não, quem é um, dois, três? Faz aí Um, dois Você quer que eu chame Alguém que cante? Você quer uma ajuda Do universitário? Ô moço Removedores de pedra Mulheres que tem Oferta específica No valor de 50 reais 50 reais É o seu ato de fé Dizendo Eu acredito que Deus Vai mudar minha história Eu acredito que eu sou Uma removedora de pedras Não, pode Aí ó O negócio O pix da igreja O telefone Tá tudo aqui ó Tá tudo aqui ó Na tela Quem vai fazer por pix Porque é e-coach Tá tudo aqui Remove a pedra Em favor da sua família Marta disse assim Jesus não tem mais jeito Lázaro já tá morto Faz quatro dias Jesus não tava perguntando A situação de Lázaro Jesus estava dizendo Remove a... Quando esse envelope Tá sendo distribuído Louva a Deus aí Já pegou? Então agora eu quero convidar você a ficar de pé Eu não vejo a luz Só tentando você plantar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Eu não vejo a luz Vamos, Jesus Lázaro 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 Eu quero ouvir você isso Eu quero ouvir a igreja Lázaro 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 Levanta a mão pro alto Me fale É isso Me chama pra fora da minha dor Me chama pra fora do meu problema Lázaro 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 Marta Ela diz Já tá cheirando mal Marta Tava dizendo Eu tô com medo Do que o Senhor vai fazer Eu tô com medo Desse remover de pedras O que vai sair pra fora Talvez o que vai sair pra fora É um Lázaro deformado Ei querido Deus não faz nada pela metade Ele faz tudo por completo Não, não Talvez Marta É ansiosa Ela dizendo Olha Jesus Vai fracassar na área do meu milagre, eu quero profetizar nessa noite, que quando Jesus chega para fazer milagre ele faz um milagre expositivo aonde você não vai passar vergonha Lázaro sai para fora eu quero profetizar que o teu milagre está saindo para fora que a tua dor, a tua angústia já bateu em retirada amanhã é um novo tempo na presença de Deus aqueles que zombaram da tua dor, do teu problema eles vão ter que testemunhar que há um Deus de milagres que visitou a ti